Acasos, um espaço de partilha de histórias de vida e percursos profissionais e inspiradores. Chamo Diana, tenho 33 anos, nasci em Torres Vedras. Cresci a brincar à frente de um espelho, a explorar um movimento, a dança, o corpo, a voz. Cresci a andar de bicicleta nos campos, a tentar fundar clubes de ecologia para tornar o sítio onde vivia um lugar mais bonito, mais verde. Cresci a contar histórias e a criar jogos para os meninos que a minha avó tomava conta. Diana sempre quis ser educadora de infância, mas ao enverdar por animação sociocultural, descobriu a paixão pelas artes performativas e pela expressão dramática. A mesma paixão que nunca mais se desvaneceu e lhe foi moldando o percurso de vida. Tive professoras exemplares, são as pessoas que fazem os lugares e que nos transformam muitas vezes nos percursos, acredito mesmo nisso. E de repente queria tirar teatro, queria perceber melhor o eu, as personagens, ter um entendimento maior dessa arte de criar. Apesar de a família de Diana não apoiar o seu sonho de fazer teatro, a jovem nunca desistiu. Estudou animação e produção artística, começou a trabalhar na área da educação pela arte, sem nunca ter perdido o foco em ser atriz e juntando-lhe uma assídua participação cívica. Quando fui para Torres Vedras, comecei a ter uma vida associativa muito grande. Envolver-me em projetos de ação comunitária, sempre ligados à arte, à ocupação de espaços de velutos, convidar outros artistas, envolver-me com outras pessoas, sempre neste sentido de desenvolvimento pessoal, de aprender com os outros, mas também retribuir alguma coisa à comunidade. Sempre com esta ideia de que juntos crescemos. Eu gostava que a minha passagem neste planeta, neste mundo, não fosse meramente uma ocupação de espaço, mas que eu conseguisse deixar um bocadinho melhor do que quando o encontrei. É com esta ideia que me envolve e que me move todos os dias. Sempre com um lado de criador e de um pensamento mais abstrato, mas com um lado de envolvimento com a vida dos outros, a tentar as outras pessoas, a querer o melhor para o todo. Entretanto, Diana conseguiu participar mais ativamente em peças de teatro, tirar daí rendimento financeiro, mesmo depois de ser mãe. Aos três meses de idade, agarrei nela e pensei, eu não agarrei a minha cria, mas também não vou deixar de fazer o que amo. Eu levei a Violeta para o palco, construí uma peça ligada à maternidade, com quem trabalhei como músico, como artista plástica. A Violeta teve o palco connosco dos três aos nove meses, até começar a gatunhar desalmadamente e fugir do palco e já não dar para agarrar. A procura por uma maior estabilidade financeira e familiar levou-a a tornar-se administrativa num clube de ténis, onde está até hoje. Porque mesmo para criar eu preciso estar estável, ter uma certa segurança. A vida dos artistas consegue ser muito instável. E tenho muitos colegas e muitas pessoas, especialmente neste momento que estamos a viver atípico, estão a passar dificuldades. Já não é fácil ser artista em Portugal, neste momento menos ainda. Portanto, tenho-me agarrado a esta estabilidade, mesmo não sendo o trabalho que é o sonho da minha vida, eu acredito que através dele posso continuar a espalhar os meus valores. Diana continua ainda assim a envolver-se em projetos de educação junto de associações. E a desenvolver paralelamente a sua arte, em conjunto com outras mulheres. Porque acredita que ao empoderarem-se, podem melhorar a arte em Portugal. O bicho criativo não morre. A artista pode estar mais apagada, pode ter outros ritmos, porque tenho que pagar contas, porque tenho que pôr comida em casa, porque entretanto passei por um divórcio e pus-me a comprar casa sozinha para ter estabilidade para mim e para a minha cria. Mas há aqui um bicho, o bicho do criador não morre. Abranda. E reinventa-se. As próximas criações vão estar ligadas a esta ideia de biofilia, de amor à vida, de instinto de conservação. Porque o mundo precisa disto. Precisa de cuidado, precisa de ser olhado de forma holística, precisa que olhemos para o outro de forma empática. E é nisto que eu vou continuar a trabalhar como ser humano, como artista, como recepcionista, como mãe, como mulher, como vizinha, a tornar este mundo um lugar um bocadinho melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí